Olá, Luiz. Obrigado. 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 ...quero convidá-los a cantarmos o hino 160 do cantor cristão. Sua fé, Jesus contemplará. Vou aproveitar a presença de Kátia para nos ajudar no piano. E deixe-me encontrar alguém aqui com habilidade musical. Não direi superior a minha porque qualquer um dos irmãos estariam aptos a isso. O irmão Antero, 160 do cantor cristão, puder nos dar o cantor Antero, por favor? O irmão Antero, 160 do cantor cristão, puder nos dar o cantor cristão. Ouviu, ouvir o cantor cristão, puder nos dar o cantor cristão. Pode. Pode obter a resposta sem lhe enfraquecer, sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição, sua fé Jesus contemplará, Deus te promete doar cada dúvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica, Ele prometeu e não irá negar, sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição, sua fé Jesus contemplará, Deus a grande maravilha sobre Ele, por alguém que se ninguém confia, e a promessa e nada duvidou, sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição, sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus prometeu, pois jamais, pois jamais Deus honrará, sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição, sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus congratulará, sim, o que Jesus promete dar, Claro que sempre reconhecendo a sua grandeza, dignidade, a honra e a glória devido ao seu nome A verdade é que nós não conseguimos engrandecer o Senhor tal qual Ele é digno Mas precisamos manifestar sempre o nosso reconhecimento Tudo o que temos, tudo o que somos Tudo isso é pela bondade do Senhor Agradeçam a salvação que há no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo Fomos perdoados, fomos salvos, reconciliados Nos tornamos habitados pelo Santo Espírito Herdeiros do Pai, herdeiros do Filho E nos tornamos também filhos Agradeço ao Senhor com tantas dádivas Motivos outros de gratidão Para a glória do Senhor Jesus Cristo O Ilano, filho da nossa irmã de Nauva, já está em conquista Meus irmãos, quem soube do quadro em que ele se encontrava Saber que ele está aqui hoje Vivo, com sua saúde sendo restabelecida É realmente um agir maravilhoso do Senhor Não sei se eu sou deselegante em dizer isso, mas a expectativa era que ele voltasse Apenas para o seu sepultamento E pela misericórdia de Deus, pela sua bondade Ele volta para a sua plena recuperação Os irmãos estejam agradecendo também Rebeca, membro dessa igreja, foi a Salvador tentar um mestrado E para a glória do Senhor, ela compartilha que conseguiu essa vaga Deus se envolvendo com aqueles que se envolvem com ele Agradeçam também porque a iniciativa da União Feminina Missionária Para as ofertas dos filhos dos missionários Já está chegando aos 10 mil reais Para a glória do Senhor Agradeça pela maneira como o Senhor tem movido o coração da sua igreja Orem ainda pela Irmandete, ela está internada A graça do Pai sobre ela Domingo a igreja orou pelo Ian Lucas E também, graças a Deus, ele já recebeu alta Já está em sua casa Peçam pela plena recuperação dele Clamor pelo trabalho missionário evangelístico que a igreja desenvolve A bênção de Deus sobre cada uma dessas iniciativas E quero pedir pelo que acontecerá no dia 8 Ali no sinal de alerta Agradeçam porque o Senhor tem suprido abundantemente O que tem sido necessário São muitas as ofertas que têm entrado Tanto por parte da igreja quanto fora da igreja E o mais importante Que possamos ver vidas ofertadas ao Senhor naquele dia A igreja de Jesus espalhado pela face da terra A obra missionária E o agir do Senhor no seio dessa igreja No sentido de nos despertar Para um andar íntimo com o Senhor Nosso Pai, que Tua glória se manifeste em nosso meio E que nós reconheçamos o quanto que o Senhor é digno, Pai Senhor, agradecemos pelo Teu povo aqui reunido Suplicamos por aqueles que não estão conosco Que não puderam estar Que o Senhor esteja sendo com cada um Se manifestando em graça e em cuidado Em nome de Jesus Cristo pedimos a Ti, ó Deus Amém, Senhor Todos podem sentar-se Meus irmãos, nossos avisos são rápidos São breves Então, com a clarinada de Natal Do último domingo à noite Programação dominical a partir de agora Será toda natalina Então, tanto domingo à noite Domingo de manhã, mensagem sobre o Natal E domingo à noite, aquelas cantatas que tanto abençoam E eu estarei com o privilégio de pregar domingo de manhã A título de curiosidade Quando chega essa época As pessoas começam a perguntar Ô pastor, e nós como crentes Nós podemos comemorar o Natal O Natal é uma festa pagã O Natal é uma festa cristã Sempre surgem algumas perguntas assim Algumas dúvidas E domingo será essa a mensagem Por que comemoramos o Natal? Qual é a nossa base? Por que nós entendemos que é válido Que é legítimo Que devemos comemorar essa data? Então, domingo de manhã O tema da mensagem será este Se você sabe de alguém que tem dúvida acerca disso Convide para vir ouvir Para vir perceber Qual é a nossa direção acerca deste assunto Como havíamos dito no momento de oração Para a glória de Deus A união feminina já está levantando cerca de 10 mil reais Temos 900 9 mil 400 e algum quebrado E tem mais um dinheiro para entrar Já está em torno de 10 mil Isso é para os filhos dos missionários Aquela oferta natalina Até para ajudá-los Ao material escolar Que haverá no início do próximo ano Graças a Deus por isso Que o Senhor continue abençoando o seio Da sua igreja Dia 8 Teremos então A iniciativa evangelística Do projeto Senol de Alerta Domingo agora Nós vamos ter uma reunião Com todos os interessados E a reunião funcionará assim Nós começaremos às 16h30 Pensávamos às 17h Mas tem também uma atividade Que é voltada para esse mês natalino Então será às 16h30 E nós promoveremos um lanche De tal maneira que os irmãos já podem vir Para ficar para o culto Então será às 16h30 Quem quiser ir em casa Claro, ficará livre Mas se quiser ficar aqui Haverá um lanche Uma comunhão Para já ficarmos para o culto Ali será explicado E dado algumas direções Para esse trabalho Algo mais Acerca do Senol de Alerta É no sentido de que Se os irmãos Puderem ainda Abençoar essa iniciativa Com alguma oferta Em termos de mantimento Ou algo mais Que o Senhor te direcione É só procurar a Secretaria da Igreja Aí fora também Tem alguns locais Para os mantimentos E temos ali o irmão Bruno Que com muita boa vontade O Márcio Estão tomando a dianteira Acerca desse trabalho Aí se mais alguém quiser Ser útil de alguma forma É só procurar esses irmãos Precisamos muito também De mão de obra Aqueles que quiserem ajudar No evangelismo Nos procure Saberemos como direcioná-los Basicamente são esses os avisos Domingo à noite Nós teremos então Mais uma das cantatas Aí os irmãos Estejam convidando Visitantes Para estarem aqui Serem desafiados E o nome do Senhor Ser glorificado Sem mais Para este momento Gostaria agora De destacar A presença Dos nossos visitantes Tem algum irmão De outra igreja Algum amigo Nos visitando Nesta noite Gostaríamos de percebê-lo Para cumprimentá-lo Temos ali Uma jovem Pode colocar-se em pé Por favor É uma jovem Um casal Sejam muito bem-vindos É uma alegria Ter vocês com a gente Se eu não me engano O rapaz já esteve com a gente Outras vezes Não é isso mesmo? Isso Bom tê-los conosco Pedir que a gente estiver E volta Que cumprimente Os nossos queridos visitantes As pessoas responsáveis Pelo projeto Vim de equipe número 7 Alana Santana Alexandre Bonfim Bruno Oliveira Dinalva Brito Dinalva Brito Fidelcina Duarte Marcelo Pinheiro Márcio Jesus Rebeca Oliveira Rebeca Sampaio Roberto da Cruz Wilson Santana Esses irmãos e irmãs Responsáveis em orar Trazer visitantes Da casa do Senhor Aproveitamos para saudar Aqueles que nos acompanham Pela internet E agora Para a glória de Deus O nosso irmão Antônio Libarino Cantará o Senhor Dedicamos também Aos nossos visitantes E nós Segundo a sua promessa Aguardamos um novo céu E uma nova terra Em que habita a justiça Segundo a Pedro 3, 13 Cristo do céu Em breve virá Ele afirmou-nos E não tardará Oh, que alegria Que glória será Quando Jesus regressar Cristo não tarda Não tarda Voltar Cristo não tarda Voltar Oh, que alegria Que glória será Quando Jesus regressar Em breve Em breve os mortos Em breve os mortos Ressurgirão Todos os crentes Oh, se encontrarão Juntos Alegres ao céu Subirão Quando Jesus Regressar Cristo não tarda Não tarda Voltar Cristo não tarda Voltar Oh, que alegria Que glória será Quando Jesus Regressar Breve essa terra Gozará paz Preso, encerrado Será Satanás Tudo o que viu Deixaremos atrás Quando Jesus Regressar Cristo não tarda Não tarda Voltar Cristo não tarda Voltar Oh, que alegria Que glória será Quando Jesus Regressar Cristo não tarda Cristo não tarda Não tarda Não tarda Em fim Quando será No glorioso Povo Oh, que alegria Teremos em mim Quando Jesus Regressar Cristo não tarda Não tarda Voltar Cristo não tarda Voltar Voltar Oh, que alegria Que glória será Quando Jesus Quando Jesus Regressar Quando Jesus Regressar Amém Os irmãos Mesmo assentados Os convida A abrirem Suas bíblias Mateus Capítulo 15 Mateus Capítulo 15 Mateus Capítulo 15 Peço para que os irmãos Leiam o verso 28 15 verso 28 Diz assim Então lhe disse Jesus Oh mulher Grande é A tua fé Faça-se contigo Como queres E desde aquele momento Sua filha Ficou sã Meus irmãos O que que Jesus Está dizendo Acerca da fé Daquela mulher Grande Já reparou Na bíblia Os adjetivos Que são associados A fé Em algumas situações Então tem situações Onde as pessoas Falam Jesus fala assim Homens de pouca Fé E tem situações Onde Jesus Fala assim Sois tímidos Na fé E tem uma outra Situação Eu queria que você Colocasse a sua mão aí E olhasse Primeira Tessalonicenses Capítulo 3 Primeira Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 10 Versículo 10 Primeiro Tessalonicenses 3 Verso 10 Diz assim Orando noite e dia Com o máximo empenho Para vos ver pessoalmente E reparar as deficiências Da vossa fé Meus irmãos Percebam Como é que A fé Na bíblia Ela Estágios Características Perceba Como é que A bíblia Retrata Situações De pessoas Que tiveram fé Teve pessoas Que tiveram Pouca fé Tem pessoas Que são tímidas Na fé Tem aqueles Que tem uma fé Deficiente Mas a bíblia Também fala De uma mulher Que tinha Grande Fé Como é que É a sua Como é que Você diria Que é a sua Fé Você diria Que você é Uma pessoa De pouca Fé De fé Tímida De fé Deficiente Você diria Que você é Uma pessoa De grande Fé Ou como Jesus falou Acerca daquele Centurião Nem mesmo Em Israel Eu achei Uma fé Como essa Como é que É a sua Fé Meu irmão Eu quero Lhes falar Que a minha Fé Ela é Igual Já viu Aquelas Aqueles monitores De UTI Que fica Bem assim Pip 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 Oscilando Alto e baixo Ora eu quero Lhe falar Que o senhor Já me deu Algumas vitórias Pela fé Mas eu também Já me vi Em situações De ser uma pessoa De pouca Fé De precisar Pedir perdão A Deus Mas isso é só Comigo Eu tenho certeza Que com vocês Isso nunca aconteceu Meus irmãos O que que fez Dessa mulher Uma mulher De grande fé O que que fez Essa história Ela é Bem conhecida Aquela situação Da mulher Cirofenícia Que ela vai Clamando Atrás de Jesus E Jesus Não dá atenção Aí porque os discípulos Insistem Ele fala assim Olha meu negócio É com as ovelhas Perdidas Da casa de Israel Até que a mulher Fala senhor Olha atende aqui Minha filha Tem demoniada Jesus fala Não é bom tirar Os pães dos filhos E dar aos cachorrinhos E a mulher fala Mas senhor Os cachorrinhos Comem a migalinha Dos pães E aí Jesus fala Grande é A tua fé Entendendo um pouco A história Vamos entender aqui O que fez Essa mulher Ser uma fé Uma mulher De grande fé É porque Ela era crente Há muito tempo É isso? Bom Parece que Ela começou A seguir Jesus Agora Mas deve ter sido Porque ela cresceu Numa família Judaica Deve ter sido isso Não é? Ela era Sírio-fenícia Então parece Que o fato De crescer Numa igreja Não vai ser Sinônimo De uma grande fé E parece também Que anos De anos De vida cristã Não vai ser Um Um natural De uma grande fé O que que deve ter sido Com essa mulher? Ela deve ter feito Um curso de teologia Ela deve ter passado Por algum seminário Para ter uma fé Tão grande Será que foi isso? Todo mundo Vai dizer que não Mas por que Que na nossa cabeça A gente acha Que essas coisas São necessárias Para termos Uma grande fé? Se a gente sabe Que isso não é verdade Com essa mulher Por que que a gente Fica achando Que conosco Tem que ser assim Ou que se tal pessoa Cresceu no lar evangélico A fé dela Vai ser mais forte Do que a minha Se a pessoa Tiver anos e anos De vida cristã A fé dela A sua fé Para não ficar Essa cacofenia A sua fé Vai ser maior Do que a minha Ou se ela fez seminário Por que que nós Achamos isso Meus irmãos? É porque nós Somos deficientes Na nossa fé E aí O objetivo Da palavra Nessa noite É quem sabe O senhor Usar isso Para irmos reparando Algumas deficiências Da nossa Fé A primeira coisa Que eu gostaria De dizer É o seguinte A fé Ela não nasce Pronta Ela não nasce Perfeita Ela não nasce Grande Se nós observarmos Os perfis Da bíblia De pessoas Que foram Referenciais De fé Vocês Acompanhando A biografia Delas Vocês percebem Que houve Assim um tipo De crescimento Houve degraus Que foram calgados Então Da mesma forma A nossa fé Ela precisa Ir se desenvolvendo Ela precisa Sendo exercitada Ao longo Da nossa Caminhada Cristã É uma coisa Primeiros passos Da vida Cristã Eu ter um Embaraço Ou outro Sabe Com uma questão De fé É até compreensível Mas espera-se Que a pessoa Depois de um certo Tempo de vida Cristã Ela já não se Embarasse com Coisa pequena Concordam? Se uma pessoa Já tem um certo Tempo de vida Cristã E fica Embaraçada Com coisa pequena É porque a sua Fé está Deficiente E olha Meus irmãos Eu queria lhes dizer Que as vezes Eu acho até Engraçado Como é que tem Crente Sabe Que tem Fé deficiente Em algumas áreas Crente pode ter Superstição? Já viu Crente Supersticioso? Você já viu? Tem um livro Que o título Do livro é A poder Em suas palavras E foi uma febre No meio cristão No meio evangélico E se você Disser uma coisa Aquilo vai acontecer Porque você disse Meus irmãos Há poder Na palavra De Deus Deus disse Haja luz E ouvi Minha palavra Não tem poder nenhum Não é porque Eu digo uma coisa Que aquilo vai acontecer O poder Da minha palavra É de promover Vida Se eu Falar com graça Ou de promover Morte Se eu for Maledicente Perceberam qual é o poder Da minha palavra? Mas crentes Porque são deficientes Na sua fé Ouvem essas coisas E começam a achar Que realmente A palavra deles Tem poder Então eu decreto isso Eu determino aquilo E olha Não digam nada ruim Dentro da minha casa Que é para não trazer Maldição para dentro dela Minha casa tem Jesus Cristo Maldição lá não entra não Meu querido Pode dizer o que você Que quiser dizer Para minha casa ser maldita É só se eu trouxer Com minhas atitudes Se eu desonrar o Senhor Mas se eu não fizer nada disso Você pode falar O que você quiser Eu até brincava Com as pessoas na época Eu dizia assim Olha Você pode costurar O meu nome Na boca de um sapo O sapo morre Está com a boca costurada Coitado Mas eu vou continuar igual Meus irmãos Precisamos Reforçar Desenvolver A nossa fé E aqui Nós temos algumas coisas Que nos mostram Como é que a fé Dessa mulher Sabe Manifestou assim Algumas atitudes Que mostrou Por que que era grande Observa por favor A primeira Verso 22 Aí eu estou voltando Para Mateus 15 Verso 22 A mulher Diz assim Eis que uma mulher Cananeia Vieram daquelas regiões Clamava Senhor Filho de Davi Tem compaixão de mim Minha filha Está Horrivelmente Endemoniada Meus irmãos Primeira Atitude Ou Primeiro Como é que a gente pode dizer Primeira característica Que a gente percebe Nessa mulher De grande fé O reconhecimento Da sua profunda Necessidade De Deus Primeira característica Que eu vejo nela É essa Ela reconhecia Que ela precisava Desesperadamente Da atuação Da atuação de Cristo Na sua vida Da atuação de Cristo Na sua casa Ela não diz apenas Que a filha Está endemoniada Que já é uma coisa Terrível Ela diz que a filha Está terrivelmente Endemoniada E eu fico imaginando Por que que ela usa A expressão Terrivelmente E quem conhece Um pouco Sobre Possessão Demoníaca Sabe que Toda possessão Demoníaca É escravizadora Toda É escravizadora Mas tem situações De possessão Demoníaca Onde o quadro Está mais agravado Lembra que Jesus Falou Que quando o demônio Sai da pessoa E ele volta Ele traz sete piores Então O segundo estado Ficou pior Do que o primeiro E tem quadros Que se agravam Tanto Que lembram Que Jesus Cristo Foi expulsar Uma situação Onde o demônio Se chamava legião Porque eram muitos Percebe quadros Que vão se agravando Quando Jesus expulsou Entrou numa vara De dois mil porcos Então qual seria a realidade Era um Saiu Quando voltou Trouxe mais sete Um mais sete Oito Esses oito saem Quando voltam Oito vezes sete Cinquenta e seis Aí esses cinquenta e seis Saem Quando voltam Cinquenta e seis Vem sete Trezentos e noventa e dois Esses trezentos e noventa e dois Saem Quando voltam Cada um traz mais sete E aí já vai para dois mil e tanto Quer dizer São quadros Que vão se agravando Imagina como é que Essa mulher viu A situação da sua filha E se agravando Cada vez mais E essa mulher Deve ter tentado de tudo Porque quando nós Passamos por dificuldade A gente quer encontrar solução E quando a dificuldade É naqueles que nós mais amamos Ora Naqueles Sob os quais Nós temos a tutela De cuidar A gente tenta de tudo E essa mulher Percebeu que nada Funcionava Nada funcionava Seus deuses Não resolveram O problema dela Sua religião Não resolveram O problema dela Suas posses Não resolveram O problema dela E ela percebeu Que ela precisava Daquele Que está acima Das posses Que está acima Da religião Que está acima Dos deuses Ela precisava Do Deus vivo E verdadeiro Existe Existe alguém Que é maior Do que esses demônios E é dele Que eu preciso Existe alguém Que está acima Das minhas posses E é dele Que eu preciso Existe aquele Que está acima De tudo aquilo Que se chama Deus E é dele Que eu preciso Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Primeira característica De uma grande fé É reconhecer A profunda Necessidade Que temos De Deus E aí meus irmãos Essa mulher Cananeia Ela percebia Isso melhor Do que aqueles Que eram dos filhos De Israel Enquanto que Jesus Veio para os filhos De Israel E os filhos De Israel Rejeitaram Aquela mulher Cirofenícia Ela reconhecia O que Quem deveria Reconhecer Não reconhecia E esse é um problema De quem está Familiarizado Com as coisas Espirituais Porque quando eu falo Sobre reconhecer A profunda Necessidade De Deus Sabe o que Que vem na cabeça Do crente Eu não preciso Mais porque Eu já estou salvo Eu já não preciso Tanto Quanto outro Porque eu já estou salvo Ô meu irmão Eu tenho certeza Da minha salvação Tenho certeza Da mão de Deus Na minha vida Da bênção Mas eu quero lhe falar O seguinte Mesmo reconhecendo isso Eu preciso admitir A minha profunda Necessidade De Deus E talvez Uma das barreiras Para que Nós experimentemos Mais do agir Do Senhor Em nossas vidas É que nós não Temos buscado Ele com essa Intensidade toda Nós não temos Nos quebrantado Diante do Senhor Sabe o que a Bíblia Fala Lamentai-vos E chorai Converta-se O vosso riso Em pranto Humilhar-vos Na presença Do Senhor E Ele Vos Exaltará Precisamos reconhecer Deus eu preciso Do Senhor Na minha vida Preciso Do Senhor No meu casamento Preciso Do Senhor Da minha família Preciso Do Senhor Na minha igreja No meu ministério No meu trabalho Eu preciso Do Senhor E indo adiante Ainda que esse ponto aqui Nos mostre Muito sobre Essa realidade Um segundo aspecto Que eu percebo É que a fé Dessa mulher Foi uma fé Que se manifestou Superando Obstáculos Superando Obstáculos E observe Se não é assim Primeiro lugar Ela superou O obstáculo Do silêncio Dá uma olhada Por favor Verso 23 Ele porém Não lhe respondeu Palavra Ela está clamando Jesus Filho de Davi Minha filha Está terrivelmente Endemoniada Meus irmãos Quanto maior É a nossa dor Maior é a necessidade Que nós temos Da atenção Do outro Se eu chego No médico Se eu chego No hospital E o meu problema É um A fita que me dão É verde Conforme O meu quadro É pior Me dão Uma fita amarela E se for realmente Uma coisa mais grave É uma fita vermelha E a depender Da fita que me dão A atenção Que me darão lá Será maior Ou menor Essa mulher Não chegou lá Com uma fita verde Não Ela não chegou Com uma fita amarela Ela chegou Com uma fita vermelha Minha filha Está terrivelmente Endemoniada O que que ele esperava Atenção Resposta Só que o texto fala Que ele não lhe dirigiu Palavra Ora A fé Supera O obstáculo Do silêncio E veja bem Esse é um preço Que a gente precisa Aprender a pagar Quando Jó Ele passa Pelo seu quadro De enfermidade Ele perde Todos os bens Num só dia Junto com os bens Ele perde Todos os filhos Num só dia E ele então Adoece O texto fala Que da planta dos pés Até o fio De cabelo Ele adoece Por inteiro E aí Ele perde A atenção da esposa A esposa fala Olha rapaz Você tem mais é que morrer Seus amigos Vem pra consolá-lo Mas acaba acusando E a grande questão Que Jó coloca Pra aliviar o seu sofrimento É tão somente assim Deus Por quê? Jó Ele pergunta por quê Mais de 30 vezes Por quê? Por quê? Por quê? E no livro Do início Até o final Sabe? Deus fica em Silêncio No final Que Deus quebrou silêncio Concordamos? Concordemos? Que nas nossas dificuldades Nas nossas aflições Não é super ruim Lidar com silêncio Tanto é que a gente Acaba sentindo Que o silêncio É o não De Deus É tão difícil Lidar com silêncio Que quando os discípulos Estavam no barco E a tempestade Se levantando Os discípulos Foram lá Sacudiram Jesus E disseram Senhor Não se te dá Senhor A gente está aqui Morrendo Só fica em silêncio E aí Jesus fala Homens de pouca Percebe? Quem não consegue Lidar com silêncio De Deus Está manifestando Uma fragilidade Uma deficiência Da fé Essa mulher Não se abateu Pelo silêncio Ela continuou crendo Ela continuou Perseverando Porque vejamos Duas dinâmicas Primeiro O reconhecimento Da profunda necessidade Segundo O reconhecimento Da grandeza De Deus Eu tenho um problema Muito grande Que só Deus Pode resolver E porque eu creio Que Ele pode resolver Eu vou buscá-lo Eu vou buscá-lo E meus irmãos Sabe uma bênção Que eu vejo Nesse silêncio Aqui? É que o silêncio De Deus É uma oportunidade Para que as pessoas A sua volta Percebam o teu clamor Jesus ficou em silêncio E chegou uma hora Que os próprios discípulos Não é isso que diz O verso 23? Os próprios discípulos Disseram Senhor Se o Senhor não fizer nada Essa mulher não vai Largar do pé da gente As pessoas Que convivem com você Tem conseguido perceber A intensidade Do teu clamor? Porque essas pessoas Estavam à volta Dessa mulher Elas perceberam O quanto Que o clamor Dessa mulher Era intenso Meus irmãos Se as pessoas Pudessem descrever Sabe Qual é o seu maior Desejo espiritual Elas acertariam? Porque eu concordo Tem coisa na nossa vida Que é muito íntima É muito entre nós e Deus Mas as nossas Aspirações espirituais Os motivos Pelo qual nós oramos Será que aqueles Que estão à nossa volta Não conseguem perceber? A minha esposa Ela me conta o testemunho De uma prima dela Sua prima Criança Frequentava a igreja Que ela fazia parte Lá em São Paulo E toda a reunião De oração A sua prima Sempre pedia Pela salvação Da sua família E minha esposa Me falava Vitória Toda a reunião De oração Sabe Quando cada um Ia pedir Ela pedia Se eu quero A salvação De minha família Para a glória de Deus Seu pai Hoje é salvo Sua mãe Hoje é salva Sua irmã Hoje é salva E seus dois irmãos Hoje são salvos Toda a família Faz parte De uma igreja local O que que A minha esposa Falava Que percebia Na caminhada cristã Da sua prima Criança O profundo desejo Pela salvação Da sua Família Houve o período Do silêncio Porque o pai Não se converteu Da noite pro dia Nem a mãe Nem a irmã E nem os irmãos Não foi aquele Black Friday Da salvação Que se converteu Todo mundo Não Foi paulatino Mas aí O preço do silêncio Foi pago A fé Supera obstáculos Paga o preço Do silêncio Paga o preço Do tempo Porque meus irmãos Fé exige Um espaço De tempo Deus chamou Abraão Para ser pai Abraão tinha 75 anos Sabe quando foi Que Abraão Percebeu Que Sara Estava grávida Quando ele tinha 100 Quer dizer 25 anos O preço Do tempo Quando Deus Chamou Noé E falou Noé Constrói uma arca Não tinha uma nuvem No céu Porque o texto fala Que naquela época Não chovia E fala que Noé Começa a construir A arca E sabe quanto tempo Que Noé Levou para construir A arca Cerca de 120 Anos Noé Creu ou não creu A maior prova Que nós cremos É o tempo Sabe a prova De que eu criei Em Cristo Quando eu tinha 15 anos É que hoje Eu tenho 43 E continuo Crendo E meus irmãos Um outro preço É o preço Do sacrifício A fé Nos leva a superar O obstáculo Do tempo O obstáculo Do silêncio E o obstáculo Do sacrifício Quando nós Não nos dispomos A vencer Obstáculos Olha Uma das razões Possíveis É ou falta De fé Ou uma fé Deficiente Eu gosto Daquela situação Daquela mulher Com fluxo De sangue E aquela mulher Já tinha gastado Tudo com os médicos E nada resolveu Pelo contrário O texto fala Que seu problema Piorou Aí Jesus Ia passando No meio De uma multidão E essa mulher Falou assim Se tão somente Eu tocá-lo Mas tem um detalhe Para ela tocar Jesus Ela tinha que se Esgueirar Na multidão Qual era o problema Dela? Ela tinha um fluxo De sangue De 12 anos Ela ficou 12 anos Ininterruptos Perdendo sangue Ora Isso causa Anemia Essa mulher Ela deveria ter Aquilo que hoje É conhecido como Anemia falciforme Talvez Possibilidade Essa mulher Por ter perdido Tanto sangue Por tantos anos Ela devia estar Magérrima E uma pessoa Que está anêmica Ela não tem disposição Para nada Mas ela fala Eu preciso Tocar Jesus Eu creio Que se eu tocar Eu serei curado Eu vou pagar O preço do sacrifício E aí o texto fala Que ela tinha que se Esgueirar Por entre a multidão E meus irmãos Multidão Não é educada Aí para ela Chegar até Jesus Ela precisou Tomar uma Cotovelada aqui Precisou tomar Um empurrão ali Precisou tomar Um pisão A colar O que eu creio O que o texto Me leva a perceber É que ela se Esforçou Sacrificialmente Para tocar a Jesus Porque ela queria Que se tocasse em Jesus Ela seria Curada Grande é a tua fé O que que manifestou A grandeza da fé Dessa mulher Primeiro lugar O reconhecimento Da sua profunda necessidade Minha filha está Horrivelmente Endemoniada Segundo Sabe Ela manifestou A superação De obstáculos Na sua fé Pagou o preço Do silêncio Do tempo Do sacrifício Mas indo adiante Quando ela chega Diante de Jesus Ela fala assim Senhor Minha filha Aí Jesus fala Não é certo Tomar o pão Dos filhos E dar aos cachorrinhos Ela fala Mas senhor Migalhas As migalhas Qualquer migalha Que vier Já serve Ela cria Que o mínimo Que Jesus Fizesse Já seria Mais Que o suficiente Meus irmãos Ela cria Que uma migalha E quem Já comeu Um pão de sal Crocante Acabou de sair Da padaria Sabe o que é migalha É aquela casquinha De pão Você pegou aqui Caiu aqueles pedacinhos De cascas Aquela casquinha De pão Já seria O suficiente Ela cria Que o mínimo De Deus Aos nossos olhos Seria mais Do que Abundante Na sua vida Já parou Para pensar Em pessoas Que manifestaram Isso Teve um centurião Que ele Estava com um Servo Doente Aí falaram Para Jesus Ir na casa Do centurião Aí no que Estava indo O centurião Mandou dizer Para ele Senhor Não precisa Entrar Não Eu não sou Digno Manda Uma palavra Só Uma palavra E meu filho Meu servo Será curado O mínimo De Deus Já vai resolver O meu problema Uma palavra Não precisa ser Uma frase Uma oração Completa Não precisa ser Um discurso Uma única palavra E é mais do que o suficiente Para a minha realidade Meus irmãos Nós precisamos Crer Que a mínima Manifestação Do Senhor Mais do que abundante Na vida Do seu povo Porque é o Deus Transcendente É o Deus Que realmente Com uma única Palavra Diz Haja luz Ouve Uma migalha Do Senhor Já seria o suficiente Na vida daquela mulher Ela cria nisso Uma palavra Seria o suficiente Para aquele homem Ele cria nisso Eu acabei De falar Da mulher Do fluxo De sangue E ela falou assim Se eu Tão somente Tocá-lo Não precisa De muito Não E o texto Me dá a entender Que ela nem Tocou Jesus De frente Jesus estava De costas O texto fala Que ela tocou Na orla De suas vestes Um toque Suave Mas ela queria Que o mínimo Que acontecesse Entre ela E Cristo Já seria Mais do que O suficiente Para a sua vida Ela confiava Que o mínimo De Deus Aparente Seria mais do que Abundante Para a sua situação Aí Pensando em situações Assim Eu me lembro De Elias Três anos e meio Sem chover O sol Como diz Aquela expressão Estava de bronze Aquele sol Aquele céu Sem nuvem Aí ele vai orar Ele está orando Ele fala assim Para o servo dele Vai lá e olha Na rua Olha para o lado Do mar O servo foi a primeira Vez Voltou e falou Elias Nada Aí Elias Continua orando Vai lá Segunda O servo volta Fala Elias Nada Terceira Eu acho que Que o servo Já devia estar abusado De tanto ir E voltar Talvez o servo Já tivesse dito assim Oi Elias Com todo respeito Desiste Aprende a aceitar O não de Deus E aí Quando foi na quarta Na quinta Na sexta Na sétima O servo volta E fala assim Oi Elias Eu vi agora Sabe Para você parar De me perturbar Para você parar De mandar eu ir lá E voltar Eu vi Eu vi uma nuvenzinha Do tamanho Da mão De um homem Uma nuvenzinha Do tamanho Da mão De um homem Elias falou Olha Você Vai lá em Acabe E fala assim Para Acabe Acabe Corre Corre Porque está havendo Uma grande tempestade Se você não correr Você vai ficar no caminho Uma migalha Apenas uma palavra Só um toque Uma nuvem Do tamanho Da mão De um homem E Deus Faz maravilhas Meus irmãos Nós precisamos Confiar Que não está No tamanho Da nuvem Não está No tamanho Da migalha Não está Na intensidade Do toque Não está No tamanho Da palavra Da frase Da oração Do discurso Não está nisso Está no Deus No Deus Que está acima De todas Essas coisas Uns confiam Em carros Outros confiam Em cavaleiros Mas nós Fazemos Menção Do nome Do Senhor Dos exércitos É esse Senhor Está uma multidão Com fome No deserto Os discípulos Falam assim Senhor 200 denários Não vai dar Não vão dar Para alimentar Essa multidão toda Aí está um menininho Está um menininho O texto fala Que eram Dois pães de cevada O texto faz questão De dizer que é cevada Porque tem um pão de trigo E tem um pão de cevada O pão de cevada É um pão inferior Para mostrar assim A pobreza do menino E o texto faz questão De dizer assim Cinco peixinhos Se fosse aqui Na nossa região A gente falaria Cinco Piabas A fé daquele menino Porque o pouco Estava na mão De Jesus Cristo E na mão De Jesus Cristo O pouco Que seja Já é o suficiente Criança tem esse tipo De fé Já aconteceu assim De eu estar fazendo As contas em casa E as vezes assim Sabe Quando a gente As contas Estão um pouquinho altas Aí meu menino Chega com dois reais Falou pai Posso ajudar Menino Essa boa vontade Essa confiança Mas olha É crer É crer Que ainda que seja o pouco A grande questão Não está na quantidade A grande questão Está no Deus Acima Dessa quantidade Teve uma pessoa Na bíblia Que ela tinha Uma necessidade Muito grande Só que ela estava Esperando grandes coisas Lembra quando Naaman Leproso Ele vai até Eliseu Aí ele vai Numa pompa tremenda Ele vai com vários camelos Com prata Com ouro Com vestes festivais Na época Não existia Indústria têxtil Então uma capa Simples Já era muito cara Vestes festivais Então eram caríssimas Aí Eliseu Manda dizer para ele No meio do caminho Você vai lá E se lave No Rio Jordão Naaman ficou por aqui Poxa Eu sou o segundo Homem da Síria Eliseu nem veio Me receber Eu estava pensando Que ele viria Levantaria as mãos Aos céus E faria uma oração Tremenda E diante daquela oração Ele colocaria as mãos Sobre as minhas feridas Sobre a minha lepra E então eu seria curado Era essa a expectativa de Eliseu De Naaman Ele fala Olha lá Na minha terra Tem rios Bem melhores Que esse Jordão Esse rio Lamacento O que que Naaman Estava querendo Pompa Aquela coisa Cheia de destaque Mas Deus Vai mostrar Que a grande questão Sabe Não é Essas coisas todas É confiar Que a mínima Manifestação De Deus Aos nossos olhos É mais do que abundante Na vida Daqueles que creem Naaman Se mergulha Naquele Naquele Rio Jordão Sai curado Último lugar E aqui a gente encerra O que que nós podemos Perceber Na vida dessa mulher Que mostrou A grandiosidade Da sua fé Porque Fé Tem situações Diferentes Tem a fé tímida Tem a pouca fé Tem a fé Deficiente E conosco Acontece isso Nós as vezes Estamos no momento Onde a gente tem Uma fé É bem perceptível Mas pode acontecer Na nossa caminhada Que em algum momento A gente fraqueja Último lugar Meus irmãos E realmente Quando a gente lê Esse texto A gente não pode Deixar de dizer isso É Quando Ela fala assim Senhor Os cachorrinhos Percebe a posição Que ela se colocou Os cachorrinhos Aqui eu percebo Que a fé Me leva A uma Adoração Humilde Adoração Humilde Observa por favor Um versículo Um pouco antes O verso 25 Diz assim Ela porém Veio E o Adorou Ela chegou Com uma atitude De adorar E quando Jesus Fala que Não é certo Tirar dos Filhos E dar aos cachorrinhos Ela não tem Uma atitude De orgulho Não tem uma atitude De ficar ofendida Ficar ressentida Ficar amargorada Alguém tem Tem cachorrinho Em casa Já percebeu Como é que o cachorrinho Com o dono Ele é dócil O cachorrinho Com o dono Ele é grato O cachorrinho Com o dono Ele não se ofende Com nada É Meu filho mais novo Ele me ganhou Na queda de braço E eu Coloquei um cachorrinho Lá pra ele E a gente fica observando Como é que o cachorrinho Faz com o dono Ele tem uma Não vou dizer adoração Porque cachorro não adora Mas ele tem uma atitude Com a gente Ele vem Ele lambe Sabe Ele É agradável Ele Quando a gente chega Ele está com o rabinho Balançando Essa mulher Com o Senhor Com Jesus Cristo Olha como é que ela se manifesta Ela se ajoelha Ela adora Ela abre o coração E quando o Senhor Diz uma palavra Que outros Ficariam chateados Lembram que uma vez Os discípulos Tinham acabado De comer pão Se fartado De pão Jesus dá um discurso Eles falam assim Duro esse discurso Quem o pode ouvir E se retiram Enquanto que o outro Se retiram Depois de tendo Comido De tendo se fartado Das bênçãos do Senhor Essa mulher Que nem tinha sido Abençoada ainda Ela está completamente Humilde Em adoração Meus irmãos Nós Nós Cremos no Senhor Jesus Cristo É verdade Estamos aqui Nessa noite Em nome dele E nós Cremos no Senhor Sabe No sentido De já confiarmos Na sua salvação E uma fé Como essa Realmente É uma grande fé Eu sei Eu sei que a coisa Mais importante Que eu precisava Já me aconteceu Eu fui perdoado Eu fui redimido Eu fui lavado Eu estou salvo Graças a Deus Acima de tudo Essa fé Mas as vezes Parece que nós Só cremos em Jesus Cristo Acerca disso Acerca das demais coisas A gente fica Capengando Clamemos ao Senhor Busquemos ao Senhor Meus irmãos Sejamos Ousados Em Crermos no Senhor E aí Eu Posso imaginar Situações Onde talvez A gente possa Ousar mais Com Deus Em questões Pessoais Nós começamos Aqui Orando Falando sobre a Rebeca Essa moça Temente A Jesus Cristo Quem conhece Ela sabe Que ela tem Uma devoção Muito grande Foi lá Para Salvador Na cara E na coragem Nem lugar Para ficar lá Ela não tinha Foi o irmão Aqui da igreja Que a abençoou Na cara E na coragem Mas servindo o Senhor Porque é uma menina Que realmente Envolvida com Deus Conseguiu agora O mestrado O mestrado Parece que tem Um auxílio Do governo Uma bolsa Alguma coisa assim Olha, é Deus abençoando A fé de nossa irmã Há cerca de um mês Atrás Nós estávamos aqui Num culto Uma quarta-feira Termina o culto Chega no meu zap Que o filho Da irmã de Nalva A irmã de Nalva Estava aqui Quando chega em casa Ela precisa As pressas Entrar no carro E ir para Belo Horizonte Já com Uma grande possibilidade De nem encontrar O filho Respirando E quando chega lá Ela ainda ouve Que se o filho escapar Vai ser com graves sequelas A ponto de viver Uma vida vegetativa E quem falou isso Foram os médicos E aí o povo Do Senhor orando Joelhos dobrados E para a glória De Jesus Cristo O Ilano está aqui agora Não vou dizer Que já está plenamente Restabelecido Mas como Deus Não faz nada Pela metade Chegará o dia Precisamos crer Meus irmãos Precisamos realmente Manifestar a nossa fé E aí Pensando em outras coisas Quantos foram os testemunhos Que nós já ouvimos Eu conheço situações De maridos Que tinham esposas Que eram mães de santo E os maridos oravam E oravam E passaram anos orando E suas esposas Se converteram Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu conheço situações De mulheres Que tinham maridos Alcoólatras Bêbados Viver aquela situação Do marido Às vezes violento O marido Às vezes assim Envolvidos Com adutério Maridos Às vezes assim Deixando coisas Faltando em casa Por causa do vício Mas aquelas irmãs orando Buscando a face de Deus Senhor salva meu marido Senhor salva minha casa O marido se converteu Em nome de Jesus Cristo Nós cremos nisso? Nós realmente confiamos nisso? Nos desafiemos a buscar isso Senhor salva pessoas No seio de nossa família Senhor promove salvação No seio da sua igreja Senhor age com poder E com graça E meus irmãos Que possamos ouvir Dos lados de Cristo Grande é a tua fé Que o Senhor Honre a fé do seu povo Que ele nos abençoe Nosso Pai Agradecemos ao Senhor Pela tua palavra Porque ela é viva Ela é eficaz Ela fala aos nossos corações Muito obrigado Pai Senhor é verdade Que quando nós vemos Situações como essas Nós ficamos radiantes Mas Senhor Nós também nos sentimos Tão pequenos Por perceber que nós Ainda não atingimos Esse nível de fé Ó Senhor Ó Senhor nos ajuda Nos ajuda A conquistarmos Ó Pai Crescimento espiritual Senhor E podemos Ó Deus Realmente Nos beneficiar Da tua graça E da tua misericórdia Confiando em ti Pai Pai seja com a tua igreja Aqui presente Peço a ti Para que despeça Cada um Para a sua casa Senhor Age em suas vidas De maneira que Mais e mais Percebam A graça Do Senhor Jesus Cristo Abundante em seus corações Nos ajuda A glorificar o teu nome É a nossa oração Em Cristo Jesus Ó Deus Amém Senhor Meus irmãos Coração silenciosa E Coração silenciosa O culto estará encerrado Teremos o chazinho a saída Todos estão convidados Tinhos Coração silenciosa T challenges Coração silenciosa Tinhos Obrigado.